Olá, você aí ligado aqui no canal da Agência MTV, meu nome é Eric Santana e hoje é o dia 5 de janeiro de 2022, você que tá procurando uma vaga de emprego fora, no exterior, em qualquer parte do mundo, aqui é o seu lugar, aqui é o seu local. Hoje nós vamos conhecer a história de um cara sensacional que fala diretamente de Vitória do Espírito Santo, Luiz Fernando Faleiro, de 33 anos de idade, ele que é engenheiro agrônomo e tá prestes a começar uma nova aventura no mundo. Tá todo feliz ali, com a camiseta em inglês dele, ele que é palmeirense de coração, gosta muito do palmeira, etc, vai conquistar o mundial, brincadeira, coritiano ferrenho esse meu amigo Faleiros. E aí, meu cara, tudo bem com você? Tudo bem, Eric, com uma visão aí pela frente e com grandes oportunidades. Nós vamos, eu vou iniciar um meu projeto aí em Arkansas. Eu sou, como você disse, né, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc e USP e é um prazer estar indo trabalhar pela agência MTV como operador de máquinas agrícolas na fazenda e também o meu foco aí pela frente de entrar numa universidade americana para realizar o meu mestrado aí com melhoramento genético. Muita coisa boa pra acontecer na vida do Faleiros e a gente vai conhecer ele um pouquinho. Você fez Exalc onde? Em Piracicaba? São Carlos? É, exatamente. O campus da USP na parte de ciências agrícolas fica em Piracicaba, com engenharia agronômica e também tem... Conheço lá. Conheço lá? Conheço lá? Conheço o pessoal do GAP? Conheço. Um beijo aí pro professor aí, Honório Vitti, né? Professor Godofredo César Vitti e também pro pessoal do GEA, que é o professor Durval Dourado Neto e José Laércio Pavarém. Pois é, fiz alguns trabalhos com o pessoal do GAP lá, o professor Vitti, conheço há muito tempo. Desde o tempo que eu trabalhava com o SESB, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. Conheço bem o mundo do agronegócio aí. Conheço as feiras e os fóruns que o GAP faz. Você acha que não, mas eu sou rodado, Luiz Fernando. Luiz Fernando, esse exalqueano aí, muito legal. Nós estamos em toda parte do mundo, sabia? Eu sei. Eu sei. Pode ter certeza que eu sei. Vamos lá. Então, Luiz Fernando, você nasceu em Vitória do Espírito Santo mesmo ou não? Eu nasci em São Paulo. Certo. Na capital. São Paulo, 33 anos atrás, capital. E aí, como que era a estrutura da sua família? Você estudou onde? Como que foi? Então, eu sou de uma família humilde. Sempre estudei em escola pública. Só que eu sempre quis, busquei ser o melhor. E com isso, tive a intenção de entrar numa melhor universidade de ciências agrária do Brasil, representando, vestindo essa camisa. E também, agora, quero representar aí a MTV também. Ah, legal. Que bacana. Que legal. E me conta, aí você estudou em escola pública e passou no vestibular da USP. E como que foi isso? Oi. É uma dedicação, né? Você precisa estudar foco aí no ensino médio, né? Com todas as disciplinas. E, com isso, você consegue ingressar na universidade, tanto qualquer universidade pública nacional. Certo. E aí, você estudou, fez direto, passou direto? Como que foi isso para você? Eu tive que fazer... Eu fiz um cursinho. Eu fiz três anos de cursinho, né? Ah, que legal. Primeiro ano... É interessante essa história aí. O primeiro ano de cursinho, eu fiz no COC, né? No Monteiro Lobato, em Franca, interior de São Paulo. E, de lá, eu passei na Universidade Federal de Lavras. Daí, depois eu tive um problema de saúde, e daí eu tranquei a matrícula e voltei a estudar. Daí, eu entrei no cursinho, chama... Alto padrão, objetivo, alto padrão. E comecei a estudar lá também. Daí, eu fui... Daí, eu tive um... Saí do cursinho, entrei no cursinho popular da Unesp. E... Opa, parou. Probleminha aí. Falei as câmeras. E descaí. Vamos ver se o palmeiro volta já. Vamos ver se o palmeiro... Vou voltar aqui. Tem certeza que não são... Opa, voltamos. Onde que foi que a gente parou? No momento, você estava fazendo o cursinho da Unesp. Ah, então. Foi o seguinte. Eu comecei a fazer cursinho no COC. Daí, eu queria fazer engenharia, né? Engenharia elétrica. Daí, no primeiro ano, eu quase passei na USP, mas não entrei. Daí, no segundo ano, eu prestei vestibular de novo. E daí, eu fui para o alto padrão objetivo. Eu prestei vestibular de novo. Daí, eu falei assim, vou colocar engenharia elétrica ou engenharia agronômica. E eu entrei na Universidade Federal de Lavras. A honrosa ESAL também. Cara, maravilhosa a universidade. E eu tinha um sonho de ser militar, né? Eu queria prestar... Daí, nesse período que eu estava na ESAL, tentei entrar na ESA, para ser sargento do Exército. E também, prestei um concurso da Marinha. Só que, nesse momento, eu tive um cisto na virilha, do lado direito. E eu fui me cuidar, né? Daí, nesse período que eu fui me cuidar, eu prestei vestibular de novo. E daí, eu fui para o cursinho popular da UNESP. E... E, de lá, eu peguei e passei na Universidade Federal do ABC, Paulista. Passei na Universidade Federal de Itajubá, Engenharia Elétrica. E passei na Universidade Federal de São Carlos, que eu fiquei na lista de espera, mas depois eles me chamaram. E passei na ESAL. Se eu não me engano, foi na colocação 71. E, nesse primeiro período aí, daí, eu resolvi fazer ESAL, né? Porque... Engenharia Agronômica, é uma universidade aí, comparado com as tops aí do mundo. E eu comecei... Daí, eu ingressei e fui fazer Engenharia Agronômica, né? Com isso, eu construí uma história também, um legado lá, que foi bem bacana, assim. E a turma... E a turma... Todos me amam lá. Qual que era o seu nome na faculdade? Era Faleiros mesmo ou tinha outro nome? Cara, é um nome que todo mundo ama. Meu nome lá é Orgasmo. Pois é. O bom de conhecer as histórias dos alquianos é que todo mundo sai com o apelido da faculdade, né? Todo mundo sai com um brilhante. É um nome isso. É tipo um sobrenome, sabe? Sobrenome. O pessoal não se conhece pelo nome. Se conhece pelo sobrenome, pelo apelido, pelo jeito carinhoso em que as pessoas... Ai, meu Deus. Cada um, então, é o Orgasmo falando. Beleza. Nem vou perguntar, porque todo sobrenome exalquiano tem um sentido. Deixei isso pra lá. Mas vamos lá. Depois de fazer a faculdade, a universidade, se tornar um exalquiano, conhecer todo esse negócio, o agronegócio, você foi trabalhar onde? Depois de você sair da faculdade, você foi trabalhar onde? Valeu. Eu fui trabalhar dando suporte para o SESB, né? Uma empresa que chama DK Ciências Agronômicas. E foi muito gratificante. Conheci várias pessoas, várias regiões aí do Brasil, Tocantins, Pará, até o Maranhão também, na divisa ali com o Piauí. A Topiba. Exato. E aí você foi trabalhar para fazer isso. E de onde surgiu essa coisa de querer trabalhar no exterior? Você tem todas as referências da terra, de trabalhos técnicos voltados para a agronomia aqui no Brasil? E como surgiu essa coisa de querer trabalhar no exterior? Pois é, Eric. A gente tem um... Nós temos uma missão aí pela frente. Sim, pode dizer. Sim, pode dizer. De levar alimento à população mundial, né? E o exalquiano está envolvido extremamente com a necessidade de suprimento alimentar. e nós trazemos a paz onde há a guerra, né? Então, assim, isso é uma questão, assim, de... mundial, né? Então, estamos aí para trabalhar onde tiver a oportunidade, levar a camisa e vestir a camisa. Legal. Mas aí você falou, ah, não quero trabalhar aqui no Brasil, quero trabalhar no Estados Unidos. Por quê? Para ganhar mais, para ter uma carreira, procurar fazer seu mestrado, foi isso? É, continuar, dar um desenvolvimento no projeto, né? E, consequentemente, aí, a gente ter... fazer bastante network aí com as pessoas, com as boas pessoas, assim, que tem no mundo todo e a gente construir, assim, o nosso sonho, né? Legal. E você disse que trabalhou aqui no Brasil com o SESB? Foi o SESB mesmo? Sim. Foi pelo projeto Uai da Bayer. Entendi. E só que esse projeto Uai da Bayer, a gente fazia uma produção, assim, de alta produtividade e boa parte dos clientes se inscreveu no SESB. Puxa vida. Temos mais em comum do que a gente pensa, né, cara? Temos mais em comum do que a gente pensa. Muito legal. Isso são incidências do destino mesmo. A internet está meio bugadinha aqui, mas aos pouquinhos a gente vai. Beleza. Aí você falou, vou trabalhar nos Estados Unidos, é uma potência para eu fazer o meu mestrado, é um lugar onde eu quero estar, é um lugar onde vai funcionar, esse é o meu objetivo. E você foi procurar na internet, em intercâmbio, você já tinha ido para lá, como que você achou a MTV? Ô, Eric, não importa se é nos Estados Unidos ou qualquer região do planeta, né? Eu entrei no site da MTV e eu vi que tem oportunidades em qualquer região do mundo, né? Então, assim, eu escolhi essa oportunidade, assim, de acreditar em vocês e buscar esse desenvolvimento meu por, assim, de trabalho, né? Por trabalhar, ter experiência, desenvolver mais minha experiência internacional e qualificação profissional também por questão, assim, do nível do educacional também, né? Quando a gente vai para um outro país, aprende uma nova língua, abre a cabeça nossa e a gente consegue ter uma visão, assim, global de como que a gente pode ter... melhorar quando voltar para o Brasil, né? Então, assim, minha intenção é me capacitar e quando voltar para o Brasil, retribuir para o povo brasileiro tudo que eu estou aprendendo lá e investir aqui no Brasil, né? Porque, assim, o meu amor é 100% nacional. Como diz o Ayrton Senna do Brasil, a gente vai fazer o melhor com muito amor, o que for capaz e esse melhor está relacionado com o nosso... com essa árvore genética, né? A origem nossa. Então, assim, e a nossa palavra tem muita força, né? Porra, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Me diz o seguinte, como foi o processo que a agência emitiu? Você teve que fazer entrevistas? Como foi isso para você? Eu quero mandar um abraço primeiramente para o Marcelo Toledo. Ele é uma pessoa muito educada que dá um suporte maravilhoso para quem as pessoas acreditam e que querem ter esse desafio de ir para o exterior. E a MTV, ela proporcionou para mim eu acreditar no desenvolvimento da minha missão. No momento que eu fiz esse investimento com vocês, eu pensei muitas vezes onde que eu estou investindo todo o suor da minha camisa e percebi que é com vocês que essa conexão com a vida eu trago boas, bom investimento e eu vou concluir isso com medalha de ouro. Muito bom. você tem alguma experiência em dirigir máquinas agrícolas apesar de conhecer a técnica do solo saber sobre compactação saber sobre enraizamento saber sobre fertilização saber sobre sei lá folhas saber sobre sei lá tempo essas coisas todas você sabe alguma coisa sobre máquinas agrícolas você tem conhecimento sobre isso ou não? sim a gente teve um conhecimento um bom preparo na universidade no departamento de engenharia de biosistemas com professores altamente qualificados e também recentemente eu realizei um curso chama Sigma Profissões na qual eu tive também uma complementação operacional da máquina dizendo assim lá eu vou receber a carteira de operador da agrícola quero mandar um abraço aí também para a Sigma Profissões que é uma uma escola de Santa Catarina Blumenau que tem um povo muito bonito acolhedor e eu fiz realizar esse curso em co-líder no Mato Grosso tá e aí você se especializou na direção no controle dessas máquinas certo? com esse curso e com a carteira de operador agrícola você tem a responsabilidade da operação na máquina que você está pilotando né? Legal e no momento da entrevista ele perguntou o entrevistador perguntou isso para você para o pessoal que está em casa também conhecer um pouco sobre a rotina dos trabalhos das entrevistas o pessoal perguntou isso para você? perguntou conversei com o dono da fazenda e ele perguntou o meu histórico profissional e eu falei para ele que como eu estava trabalhando como supervisor de operações agrícolas nas fazendas que eu estava trabalhando tive uma até um notório conhecimento na parte de manejamento de operações só que eu falei para ele que eu não tenho o conhecimento naquele momento do processo de operacional porque como eu estava manejando eu manejo a equipe voltado para o desenvolvimento aplicação técnica que vai ser empregada no campo no momento certo na hora certa e sabe aquele 5W3H então a gente consegue executar essas atividades de uma forma bem precisa sabe só que na parte operacional de pilotagem de máquinas agrícolas daí eu fiz o curso me complementando né o investimento também e acredito que com esse conhecimento aí e as aulas práticas que a gente realizou durante o curso eu tenho capacidade de realização das atividades muito bem feita legal bacana estamos falando com o Luiz Fernando Faleiro diretamente de Vitória do Espírito Santo ele que é agrônomo formado pelo Exalc nasceu lá na cidade de São Paulo e através da faculdade de todos os seus conhecimentos técnicos e pessoais né a faculdade a universidade principalmente a Exalc ela dá essa coisa esse engajamento com as suas missões e a missão de vida do Faleiro segundo ele é levar mais alimento ao povo ajudar a produção aumentar ele que já trabalhou em projetos para que os alimentos se multipliquem em menor espaço de área cultivada ele que foi atrás de fazer os cursos para se aperfeiçoar na área de máquinas agrícolas e agora está indo para os Estados Unidos no Arkansas uma grande região produtora do que? o que se produz exatamente em Arkansas? milho? soja? muita boa pergunta Eric a gente em Arkansas produz grãos né em geral como soja milho trigo e também parece que tem um pouco uma área considerável também de fibra como algodão é outra um desafio sim que eu criei com o pessoal aí que está assistindo esse vídeo mandar um abraço e um beijo para Capetinga Minas Gerais cidade maravilhosa que eu cresci minha infância é você já ouviu falar de áreas regenerativas tá claro é é um projeto é um projeto que bem desafiador aí para o pessoal para a gente regenerar áreas desérticas do do mundo né é o seguinte é por exemplo assim uma área que for é desmatada na Amazônia e que vai estar observando por satélite essa mesma área vai ser regenerada em um deserto no planeta né no mundo né daí se a gente tiver esse investimento eu visto meu nome e a camisa que nós vamos conseguir fazer agricultura em áreas regenerativas na moda mineiro fala assim eu ponho meu saco na reta o pessoal que está assistindo esse vídeo capetinga fica aqui no sul de minas até em guaxupé para você ter uma ideia deixando eu moro em guaxupé e capetinga fica aqui na região conheço a região ali também é uma região também grande produtora de café também tem outros cultivos ali né e o pessoal usa muito essa expressão realmente principalmente nessa região produtora de café que eu estou aqui meu amigo Luiz Fernando Faleiro que tem mais em comum comigo do que simplesmente torcer para o nosso Coringão ele que é um cara super bacana esforçado cansou de passar em vestibulares e acabou de passar em mais uma entrevista de trabalho para ir trabalhar com máquinas agrícolas no Arkansas seja uma produtora de milho soja né grãos de um modo geral e também tem um pouco de cultivo de algodão ele que vai trabalhar com o maquinário lá para fazer a fazenda dos Estados Unidos produzir mais adquirir conhecimento realizar seu mestrado entrar em uma universidade americana e voltar daqui a algum tempo para o Brasil com grande conhecimento para aplicar aqui na agricultura do nosso país é uma história fantástica que nós acabamos de ver agora infelizmente a gente teve alguns probleminhas de sinal de internet estamos aí com esse vai ou não vai o sinal anda não anda mas foi um papo muito bacana Luiz Fernando que recado você daria porque as pessoas pensam assim ele é formado ele já tem uma profissão ele já não tem mais sonhos não você tem um sonho é um sonho bastante interessante de alimentar cada vez mais o mundo que recado você daria a essas pessoas que estão começando a perseguir seus sonhos você que é jovem tem trinta e poucos anos ainda que recado você daria para essas pessoas que podem conquistar o mundo e podem ajudar a melhorar o mundo primeiramente quero mandar enviar um abraço de novo o pessoal leite de capitinga que tem uma muito bonito é um histórico maravilhoso do leite de capitinga e um abraço capitinga estou indo hein o mundo é nosso e tem um cruzeiro lá também e assim o que eu tenho para falar para as pessoas que acreditam no sonho é o seguinte vamos fazer acredita tenha fé na vida muito amor dedicação em busca do conhecimento e trabalho a gente consegue alcançar tudo que que você almeja entendeu e esse amor é vai ser muito prazeroso na na sua vida tá bom quero mandar assim para todos os telespectadores que acreditam na MTV e e o que eu puder tá apoiando vocês aí com meus sentimentos aí de brasileiro porque pô brasileiro não desiste nunca nós vamos até o fim vamos vamos ganhar esse vamos conquistar o mundo aí legal que legal que bacana essa é uma experiência muito bacana para a gente que trabalha com intercâmbio eu que já trabalhei em vários setores da comunicação e agora também trabalhando com junto com a MTV fazendo esse trabalho ver que as pessoas elas estão graduadas elas estão conseguindo mudar o mundo conseguindo mudar a rotina das coisas conseguindo fazer cada vez mais e melhor para a comunidade você passou nessa entrevista qual é a previsão de embarque você já deu entrada em vista essas coisas já tinha passaporte anteriormente como que está a situação documental contigo qual é isso o Eric eu estou com um passaporte em dia eu tenho visto de turismo e de negócios para realizar nos Estados Unidos e agora recentemente eu estou agendando o visto do trabalho de H2A mas assim conforme for eu consigo junto com o planejamento das atividades embarcar já com o visto desse primeiro visto e de lá a gente desenvolve o que for necessário para fazer conforme as regras estabelecidas que são muito bom fazer conforme está as diretrizes do do sistema de imigração americana ou qualquer região do planeta para a gente fazer de uma forma bem legal e trazer quando voltar para o Brasil assim cada vez mais confiança e seriedade no nosso no que a gente semeou lá né bacana e como você se sente nessa nova fase da sua vida ô Eric eu me sinto muito confiante nunca tive tanta confiança na minha vida o que eu estou tendo agora que legal que legal tendo orgasmos de felicidade é pensa que eu esqueci o seu codinome o seu sobrenome mesmo que é Luiz Fernando Faleiros diretamente de Vitória Escrito Santo ele que está indo trabalhar no Arkansas passando uma entrevista está realizando mais uma etapa do seu sonho ele que veio da cidade de São Paulo estudou em escola pública depois foi passando em vestibulares teve problemas de saúde superou seus problemas de saúde e agora está realizando um desejo profissional de ajudar o mundo a se alimentar cada vez mais e melhor buscando mais conhecimento principalmente na área da agricultura ele que vai ser operador de máquinas lá no Arkansas nos Estados Unidos meu caro queria que você deixasse um recado para o Marcelo Tonedo e toda a equipe da MTV que esteve com você nesse período todo por favor pessoal obrigado pela confiança e é isso muito bacana Luiz Fernando Faleiros muito obrigado pelo papo espero que logo mais você esteja embarcando de forma tranquila segura trabalhando lá nos Estados Unidos realizando seus sonhos muito obrigado pela sua disponibilidade de colocar sua experiência aqui e saber que a gente tem tanto em comum a gente poderia bater um papo aqui de umas três horas mas enfim é isso valeu boa sorte quando você estiver nos Estados Unidos a gente volta conversar pode ser? claro fico sempre à disposição para toda nação brasileira é nóis um abraço cara vamos tchau tchau tchau